Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você Pra te deixar feliz E você Eu gostaria tanto do meu teto Eu me pareço em luz do metrô Eu viria a pé do Rio Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado do universo Por você Por você Eu deixaria de viver Por você Eu ficaria vivo no mês Eu dormiria de meia Pra vir na alugueza Eu botaria até o meu nome Eu viveria em grande fome Desejaria todo dia A mesma mulher Boa 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 Bo Música Música I hopped off the plane at LAX with a dream my cardigan Welcome to the land of fame excess, am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time Look to my right and I see the Hollywood sign This is all so crazy, everybody seems so famous My tummy's turning and I'm feeling kind of homesick Too much pressure and I'm nervous That's when the taxi man turned on the radio And a Jay-Z song was on And a Jay-Z song was on And a Jay-Z song was on So I put my hands up to play my song The butterflies fly away I'm nodding my head like yeah Moving my hips like yeah I got my hands up to play my song I know I'm gonna be okay Yeah, it's a party in the U.S.A. Yeah, it's a party in the U.S.A. Get to the club in my taxi cab Everybody's looking at me now Like who's that chick that's rockin' kick? Take time to realize That your warmth is Crashing down on in Take time to realize That I am on your side I, didn't I, didn't I tell you But I can't spell it out for you No, it's never gonna be that simple No, I can't spell it out for you If you just realized what I just realized Then we'd be perfect for each other And we'll never find another Just realize what I just realized We'd never have to wonder If we missed out on each other I got a feeling That tonight's gonna be a good, good night I feelin' That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feelin' That tonight's gonna be a good, good night I feelin' That tonight's gonna be a good, good night A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos destruir Quero chorar no teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir, amigo Vem bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos pro mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei E ganhei muita força tornando-o maior Agora é com você A amizade Quem é tua força do tempo irá destruir Somos o quê? I remember the rain on the roof That morning And all the things That I wanted to say The angry words That came from nowhere Without one I remember the rain on the roof I remember the rain on the roof I remember the rain on the roof